O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, mas cheio de alegria ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Você sabe que a alma humana vive em busca do seu tesouro. Os tesouros para alguns acabam sendo os valores monetários, o dinheiro, os bens materiais, as conquistas materiais, porque onde estiver o teu tesouro é ali que vai estar o seu coração. Para quem descobriu que o dinheiro é o tesouro da vida, é no dinheiro que está o seu coração. Para outros o seu tesouro são as paixões da alma. E as paixões são tantas, as paixões por pessoas, por isso, por aquilo. E ali a pessoa coloca o seu coração. Mas em todas essas coisas a alma humana não se preenche. A alma humana não se contenta, porque ela precisa de algo muito mais profundo, de algo que realmente alimente, preencha a nossa razão e o sentido de ser e de viver. Por isso que o reino dos céus é um tesouro escondido. Não está ali. Um tesouro que tem valor não fica à mostra. Um tesouro que tem valor, ele tem que ser cavado, buscado. Por isso que nós, muitas vezes, mesmo estando na igreja, não encontramos ainda esse tesouro. Porque não o buscamos com a intensidade necessária. Nós fomos até encontrados por Deus e estamos aqui para ouvi-lo. Mas agora é preciso que o coração mergulhe com profundidade, com paixão, para encontrar esse tesouro que dê sentido à nossa vida. Ah! Quando você encontra, você vai deixar de lado aquilo que tanto te ocupa, aquilo que preenche a sua vida e vai se ocupar desse tesouro que é fundamental. Nós, muitas vezes, nos encontramos perdidos, é, em busca de um sentido, de uma razão maior para viver e para estar aqui. A gente vê os jovens, adultos, já até envelhecendo com o entardecer da vida, muitas vezes apiando televisão para lá e para cá, de uma forma até desconectada, tentando encontrar alguma coisa para se preencher, para se distrair. Outros ficam zapeando o tempo inteiro, procurando ali nos seus celulares, nos seus smartphones, aí no computador, alguma coisa para se saciar, para preencher-se interiormente. Outros mergulham nos seus próprios vazios da vida. Falta de encontro, falta de mergulho, falta de ir na profundidade daquilo que é o essencial, que é o reino de Deus no meio de nós. Porque uma vez que você encontra, como você vai cuidar desse tesouro? Como você vai mergulhar nele? E digo mais, aquele que encontra o tesouro, que é também as pérolas. E é por isso que o reino dos céus é comparado com pérolas preciosas. Quando você encontra essa pérola, ou encontra essas pérolas que são o reino de Deus no meio de nós, que valor você vai dar. E você não vai se cansar, e nem vai se saciar com um pouco não, você vai buscar muita, porque são muitas as pérolas preciosíssimas que nós vamos buscando dentro de nós. Mas, o reino dos céus também é como um pescador. Como aquela rede lançada ao mar. E quando você lança essa rede ao mar, você sabe que vem tudo quanto é tipo de peixe, não é verdade? Peixes maravilhosos. Mas, tem peixes que também não são bons, e que precisa ser jogado fora, que precisa ser tirado. Por isso, um bom seguidor de Jesus é um bom pescador, não só de almas, que é o segundo passo. Porque, primeiro, ele joga redes no seu próprio coração, para tirar aquilo que é vão, aquilo que não presta, aquilo que não convém à sua alma, para ir lapidando cada vez mais sua alma, para que ela seja também essa pérola preciosa, brilhando no coração de Deus. Deus abençoe imensamente você.